Carro É posto É posto Tem uma placa ali Proibido A entrada do esqueleto Bom, então Vamos subir assim A CIDADE NO BRASIL Entra, viando, passa reto, vamos lá na Americana, passa reto e vamos lá na Americana, olha o I. Ah, meu Deus, viado, viado, eu tirei o pneu do aro, eu tirei o pneu do aro. Calma aí, por um segundo, caralho, vambora, ele vai falar, vai pagar, foi eu desempenhar a roda, foi a mané. Você não tá ligado da merda que eu arrumei, tá ligado aquela jogadinha de lado na terra que eu faço? Tinha a tartaruga no meio da terra e eu não vi, você pede a roda de trás e saiu, pau. E a tartaruga voou do chão? Não, saiu do ar e voltou. Ah, rapaziada, vai fazer graça, hein. É a minha, a sua? A minha. Nossa, viado. Gravou já? Aham. Olha, lindo, linda! Não, não, eu já vim andando, eu saio da bicicleta e vim andando. Quer? Não, ele falou que, a hora que viu ele, desceu da bicicleta. Não, eu não sabia, pô. Não, eu não sabia, eu liberei com o trato. Aí, como eu tava lá fora, ah, vou andar. Aí, eu encontrei pela portão. Esse é Fabio, a... Fabio, a gente vai falar sobre a delegacia. Você acha que ele vai falar sobre a delegacia? É foda, rapaziada. Quem tá lá? Aham. Putz. É, rapaziada, é foda, né, mano? Ninguém tá dando grau fazendo nem manobra, tá ligado? Aqui que é a biblioteca municipal, não é, pai? Aqui eu sei. A minha placa ali, ó. Proibido a entrada de bicicleta. Com ar maior de 10. Então, 10 é pequenininho. Então, tem uma entrada, então a gente libera... Só... Mas assim, vim empurrando, bebeu uma água, tá ligado? Mas aí, quando eu tava lá fora, você já tava tudo trepado na bicicleta ali, entendeu? Não, eu tava... Eu saí da bicicleta, saí empurrando. Eu não sei, eu... Eu não moro aqui. Hã? Sou de BR. Mas assim... Mas assim... Mas assim, meu patrão, se algum dia eu vim aqui, quiser sentar no meu, deixar a bicicleta paradinha no canto, pode? Pode. Ah, então tá tranquilo. Falou? Eu, pelo menos, eu libero. Agora, o outro guarda, são dois guardas. Aí eu... Ah, o outro mais gordinho, não é? Eu não sei, cara. Aí... Tem um dia que eu vim e eu tava trocando ideia com ele. Ele tava me ajudando a tirar a foda das bicicletas. Ele não tá mais não, é o outro maior que tá. Então, é porque o meu plantão, hoje e amanhã, eu trabalho de um jeito. Aham. Ele tem que trabalhar do mesmo jeito meu. Sim. Mas aí, se eu ajudar vocês, não pode ir lá e não deixar, isso não é uma regra, entendeu? Aí é problema dele. Não, eu sei que o senhor só tá recebendo ordem só, só cumprindo o seu trabalho. Não é culpa sua, entendeu? Como pessoa e tal, fora da sua profissão. Aí você fala assim, pô, posso levar pra... Pô, de bom que você tá lá, não pode. Aí tá escrito que não pode. É foda, porque a gente libera e aí tem que... É só profissão, não tem jeito, né, cara? Aí tem que ajudar também. Beleza, então. Falou, campeão. Desculpa aí qualquer coisa. É, rapaziada. É, molecada. É assim que resolve, mano. Não precisa de estresse, trocar ideia com ele de boa. Bom, rapaziada, trocamos ideia com o guarda do local. E beleza, mano. Ficou tudo certo, entendeu? Vocês podem perceber, mano, que tem um pessoal aí nesse canto. Na verdade, um deles, um homem que estava ali, mano, começou a falar. Ah, e tal, começou a falar da bike. Meu amigo chegou e falou pra mim. Aí, quando eu me aproximei dele, ele pegou e olha o que ele falou pra mim, mano. Olha o que ele falou. Aí, vocês estão ligados, né, pai, que já ficamos daquele jeito. Mas assisti. Pai. Quem? Não, deixa quieto. É foda. Deixa quieto. Você tem dinheiro pra comprar uma bike dessa? Eu tenho, cara. Eu tenho. Tô falando que você não. Eu não. Mano, perguntei pro senhor. Tá com inveja, mano. Mas assim, molecada, não é faltando humildade, rapaziada. Tá ligado? Tô gravando aqui. Falou pra ele que o preto pra ele é bosta. Não é faltando humildade que eu falei isso. Mas, mano, chamando de bosta, desmerecer meu bagulho, eu falei. Falei mesmo, me estressei. Eu saí andando, mano. Perder tempo, não. Não gosto dessas coisas, não, rapaziada. Quem falar que eu tô errado e ter feito isso com o cara, pode falar, mano. É, rapaz. Depois, esse é o vídeo, mano.